Eu trouxe, olha o bandão que vem lá Vem, vem, olha o bandão que vem lá Décimo núcleo, é da Zona Oeste Vila Perieto, via maior desse Nordeste Décimo núcleo, bota pra foder Vila Perieto, Zona Oeste até morrer Nós vamos pro oeste, a gente não tem perdão Quebrando a cara gay, do PV do Castelão Tomamos tua faixa, juponé e a camisa Eu sou Vila Perieto, quero ver quem vai parar Comandamos o Nordeste, puxando lá do ar Até a jovem cru, não deu nem para levar Já arrastei tua bandeira e voltei foi pra foder Eu sou décimo núcleo, Zona Oeste pode ver Olha o bandão que vem lá Vem, vem, olha o bandão que vem lá O leão da cruz, o leão da cruz, o leão da cruz Oeste até morrer Nós vamos pro oeste, a gente não tem perdão Quebrando a cara gay, do PV do Castelão Tomamos tua faixa, juponé e a camisa Eu sou Vila Perieto, quero ver quem vai parar Comandamos o Nordeste, puxando lá do ar Até a jovem cru, não deu nem para levar Já arrastei tua bandeira e voltei foi pra foder Eu sou décimo núcleo, Zona Oeste pode ver